Boa tarde a todos. Eu acho que a minha fala se dá em um contexto muito interessante, principalmente depois da fala do Eugênio. O desbagador mencionou a perspectiva da comunicação na antiga União Soviética, que prevalece hoje na Rússia, com o jornal Právida. E os russos, eu tive um período em Moscou, os russos faziam uma brincadeira interessante, porque o segundo jornal de maior circulação é o Svestia. O senhor conheceu e deve ter lido muito ele em russo. E os russos diziam o seguinte, desbagador, que Právida Nietzsche esvestia. E esverte a Nietzsche Právida. A palavra Právida é verdade e esverte a notícia. Eles faziam brincadeira relacionada a essa comunicação lá em Moscou. O pessoal inclusive da segurança lá, do antigo KGB deles. É sempre um grande desafio falar sobre a questão da segurança. E o desafio é falar no tempo. Sérgio, por favor, me cobre para que eu compre. A segurança, no contexto que nós estamos falando aqui, ela vem de securos. Ou seja, a ausência de preocupação, o temor de que alguma coisa ruim passa a nos acontecer. Ela tem uma visão extremamente muito simples. Ou seja, está seguro, então, sente-se protegido. Quem tem a sensação de que tudo está bem. Não se inventando a possibilidade de ser agredido, atacado, incomodado. Ao contrário, é aquilo que nós brasileiros conhecemos e conhecemos muito bem de norte a sul de nosso país. É a sensação... Ao contrário, é a falta dessa sensação de segurança. Na vida e sociedade, o fator segurança proporciona condições que se prevejam o futuro. Estar no inconsciente de cada um de nós. Quem é pai? Quem é mãe? Quando vai dando 21, 22, o filho não chegou ainda, a filha não chegou ainda. O nome disso é falta de segurança. Ou seja, o futuro que eu previ para o meu filho, para o meu neto, o que está acontecendo, porque não chegou ainda. Então, essa situação, ela é extremamente difícil nesse sentido. Quanto menor o risco de alguma coisa ruim acontecer, maior a sensação de segurança. E o oposto é aquilo que nós efetivamente conhecemos. É algo antigo. Nós estamos de fronte de uma situação que não é nova. Se nós formos olhar lá no nível de números, tem o primeiro fratricídio na história. Motivado pelas dificuldades inerentes à condição da nossa existência enquanto seres humanos. Antiga, mas muito jovem, muito nova, muito contextualizada. A projeção está cobrindo uma parte, mas é uma matéria que saiu, inclusive, no Folha de São Paulo. O Brasil tem a 11ª maior taxa de homicídios do mundo, diz a OMS. Nós não somos, e felizmente não vamos chegar a um Honduras, que tem uma taxa de acima de 100 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Mas nós estamos muito longe desses países que vivem uma situação de normalidade, de controle, com taxas abaixo de 1. É possível? É. Japão, Suíça, Luxemburgo, tem taxas humanas, tem taxas que permitem-se viver e ter uma perspectiva que a minha vida se dará, continuará, e não será ceifada por bala perdida ou por alguma outra situação. Em valores absolutos, nós temos, há uma briga, inclusive, desses números, entre a OMS, que diz que foram 64 mil mortes, homicídios, o Fórum Brasileiro com 53 mil homicídios. Qualquer um deles nos coloca na posição do primeiro no ranking mundial. Só estamos atrás da Índia, em valores absolutos. Se levarmos em consideração que a nossa população, a Índia, soma mais um bilhão, então aí é uma coisa realmente extremamente complexa. Como é que se dá a questão da segurança e a nossa lei maior? As constituições brasileiras, elas nunca trabalharam bem com essa questão da segurança pública. Porque a carta de 88, ela foi extremamente perversa no que se refere a essa perspectiva de segurança. Ela trata de segurança pública no artigo 144, ou seja, o último do título quinto, e a carta diz o seguinte, coloca essa situação dentro da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, a questão da segurança pública está inserida no contexto do Exército, das Forças Armadas, do Estado de Sítio, ela está totalmente deslocada na lei maior de nosso país. O vocábulo, a expressão segurança pública, ela é mencionada um número pequeno de vezes na nossa Constituição, apenas três vezes no artigo 144. E a Constituição, ela não faz nenhuma referência à defesa social. Ou seja, a perspectiva de atuação. E aí entra a importância do fim da linha que o Eugênio coloca, e a importância do início da linha que o secretário de Educação colocou. E o secretário também de defesa, de assistência, de proteção social também colocou. Ou seja, nós temos na perspectiva, então, da legislação extremamente inconsistente. Ou seja, vivemos um Estado democrático e de direito, temos um texto constitucional, onde se tratou de tudo. Por exemplo, as disposições transitórias são 97 artigos. A segurança pública colocada, desfocada, tem um único artigo. E a expressão de segurança pública é mencionada apenas três vezes nesse único artigo. A expressão de defesa social inexiste. E aí aquilo que a gente está sempre discutindo na sociedade, também o texto constitucional, se faz 163 referências a direito ou direitos. E faz apenas 43 no que se refere a deveres. Temos um desequilíbrio, uma perspectiva muito grande de direito e direitos, uma perspectiva, eu não estou inclusive propondo que se diminuam os direitos, não, os que se elevem os deveres. Então, Brasil, política de defesa social, ações para o controle da violência e da criminalidade são os grandes problemas e também o grande desafio. Eu acho que foi assim bem oportuno a fala do Eugênio, porque mostra exatamente onde nós estamos. Eu nem preciso disso. Vai me ajudar, inclusive, a cumprir meu tempo aqui no final. O professor Alicente não cumpre o tempo, realmente fica complicado. Nesse contexto, nós vamos buscar, e aí muito rapidamente, a questão dos diagnósticos. O Eugênio menciona, inclusive, essa pesquisa, esse trabalho feito pela CNJ. Rapidamente, o Eugênio já mostra isso, eu trago num outro contexto. O mundo, em 2000, tinha 8,7 milhões de pessoas presas, em 2011, que é aquela divulgada em 2012, tinha 10,1 bilhões, desculpe, e em 2013, que saiu em 2014, 10,2 milhões. Ou seja, o crescimento da população mundial, ela não está em uma evolução muito grande. Esse número que está aí, dos Estados Unidos, da China e da Rússia, em 2013, divulgado em 2014, são todos menores. O nosso país cresceu 112% nesse período e continua crescendo. Nessa linha, tem um estudo que diz o seguinte, em 2030, o Brasil vai ter mais presos que os Estados Unidos da América, onde construir presídio é um grande negócio nos Estados Unidos da América. Os presídios são verdadeiros espaços destinados a investimentos. E essa pesquisa que o Eugênio coloca, menciona, é do CNJ, não é isso? O CNJ sinaliza 561 mil presos em 2014. Se considerar esses 561 são pessoas em privação de liberdades em unidades prisionais, ele eleva esse número para 711, quando ele considera as outras modalidades de privação de liberdade, dentre eles prisões domiciliares, nessas em albergues. De qualquer forma, em qualquer perspectiva, o número é sempre muito grande. O próprio CNJ faz uma comparação entre o Brasil, um país da Europa e um país da América Latina, um país do continente americano, o outro e da África. Nós sempre nos destacamos relacionado a isso, mesmo nos comparando com a África do Sul, ou seja, destacamos no sentido negativo, destacamos no sentido mais perverso possível. Nessa questão que a gente já colocou, ou seja, mesmo em relação à África do Sul, nós temos mais presos, segundo o trabalho do CNJ, do que a Argentina, o México, a Alemanha nem se compara. O que acontece? Por que nós estamos caminhando e patinando nesse processo todo? Por que a industrialização avança? E São Paulo é a máquina dessa industrialização, bem precoce. O meu Estado, na perspectiva das unidades federativas, e com certeza na região sudeste, foi o Estado que essa industrialização chegou bem mais tardia, o meu Estado, o Espírito Santo, só se industrializa a partir da década de 70, o São Paulo já tinha um parque de industrialização muito grande. Nós demoramos bastante para sairmos da perspectiva da economia de base agrícola, e o Espírito Santo se sustentava na monocultura do café, só a partir da década de 70 que nós saímos. Mas isso muda alguma coisa relacionada à região sudeste? Se nós pegarmos as outras regiões brasileiras, não, o quadro é praticamente o mesmo, com nuances diferentes por regiões, ou nuances diferentes por estados dentro das regiões. Se nós formos buscar ou contextualizar a questão da violência, por exemplo, na região sudeste, a realidade de São Paulo, ela é diferente dos outros três estados, e assim os outros três estados relacionados a cada um deles, inclusive o meu Estado. Uma situação, por exemplo, interessante. O crack começa a entrar na década de, final da década de 80, ele avança mais forte na década de 90 no estado de São Paulo. O Espírito Santo foi um dos últimos estados a ser impactado pelo crack. Quando ele começou a ser impactado, nós já estávamos vendo, inclusive, os prejuízos que ele estava trazendo para o estado de São Paulo. O que aconteceu? O estado teve situações de conter o avanço do crack? Não. Foram os traficantes do Rio que não deixaram. A droga comercializada no Rio, a cocaína era predominante, os traficantes não tinham interesse que o crack avançasse para o Rio e retardaram o quanto puseram. Os traficantes de crack entraram pelo eixo da 262, São Paulo foram a Belo Horizonte, eixo da 262, e o crack entra por Belo Horizonte e não pelo Rio. Mas atinge a todos nós, indistintamente, seja um estado pequeno como o meu, seja um estado da região norte, seja um município do interior, seja um estado potência como é o estado de São Paulo. A nossa política sempre foi, e com poucas variações, continua sendo, uma política de mais polícia, uma política de mais justiça e uma política de mais prisão. Não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Se nós não mudarmos conceitos, se nós mudarmos formas de pensar, formas de agir, a realidade nossa vai ser sempre muito difícil. Os números de Eugênio, por isso que foi importante, evidenciam bem isso. A política do mais do mesmo. Mais viatura, mais tornozeleiras, mais câmeras nas ruas, mais policiais, mais armas, mais gases, mais não sei o quê. E a minha formação é policial, ou seja, eu fiquei mais de 30 anos na polícia militar. E acompanho durante esses 30 anos o mais do mesmo. As polícias, inclusive, não gostam de ouvir isso. A minha polícia não gosta, pelo menos quando eu falo isso lá, ela não gosta muito, não. Mas não funciona. Ou seja, o controle social formal com os operadores do direito, atribuindo a estes operadores do direito, a essas instituições do estado, o aparelho de segurança pública, o poder judiciário e o sistema prisional, em última instância, numa perspectiva sempre crescente de privações de liberdades, é algo que os números, e numa palestra bem mais ampla, a gente mostra isso, fica evidenciado que os números não caminham. E aí é relativamente simples. Por isso que eu tenho uma facilidade, o Sérgio, de cumprir o meu tempo. Ou seja, nós temos que trazer, e o fato de nós estarmos abordando esse tema na academia, professor Hélio, ele é determinante. É determinante. O contexto histórico, muito recentes, eu lembro que em 1998, nós fomos, o meu estado, a polícia foi fazer um curso na Universidade Federal. E havia uma preocupação muito grande dos policiais entrando na Universidade Federal e dos professores no curso de aperfeiçoamento para estarem juntos. Quer dizer, havia um fosso entre a academia e a polícia. Havia um fosso. A polícia só entrava nas universidades para reprimir os professores, os alunos, os movimentos. Ou seja, a polícia era um sinônimo de repressão. E professoras preocupadas, professores, como é que são? E os alunos, era um curso de convênio com a fundação lá que tinha na UFIS. Vão fardado, o aluno entra fardado na universidade, como é que é isso? Ou seja, é algo, então nós estamos lidando com algo muito recente, e é importantíssimo esse contexto. A questão da segurança pública, ela não se vincula aos operadores do direito, não se vincula a essa estrutura de mais do mesmo. Mas ela se vincula a uma perspectiva da sociedade, é a utilização do controle social formal. Ele não vai resolver o problema. Não é que eu, pelo menos, não queira. Eu efetivamente não acredito e está mostrando isso de uma forma muito grande. Ou seja, o controle social informal, a perspectiva de nós trazermos à sociedade, e mostra a importância da fala do secretário de ação social, mostra a importância da fala do secretário de educação, ou seja, as ações efetivas de redução da violência e da criminalidade, não está no estado de São Paulo, nos mais de 100 mil policiais militares. A França, a gendarmerie francesa, que é o equivalente à polícia militar nesse país, que além das funções da polícia militar, tem função de polícia marítima, tem, sei lá, quantos navios, quantos aviões. A França, para o país, tem 100 mil policiais. O estado de São Paulo tem 100 mil policiais. E se perguntar, pelo menos no meu estado, qualquer um policial vai dizer que falta efetivo. E vai faltar, do mesmo jeito, vai continuar faltando vagas. A continuar nesse crescimento, vamos ter que ter uma vaga para cada brasileiro, e vamos ter um policial para cuidar desse brasileiro preso. Então, a importância é a questão do controle social informal, e a compreensão desse controle social formal. Ele é dominado pela academia, e domina no sentido de conhecimento cognitivo, de conhecimento de estudos. Isso precisa ser levado, precisa ser socializado, de maneira que a gente possa fazer o que seria algo, mais ou menos, o que está ali. Lá em cima está um plano de defesa social, uma ideia aí. Ou seja, em linhas gerais, o controle social informal, ele atua na área de prevenção. E ele vai atuar de uma maneira determinante na prevenção primária ou intervenção precoce. E a gente vê lá, ao final da coluna, que não tenho a menor dúvida, a relação custo-benefício é favorável a todos. A prevenção secundária, ela é importante e é. O mundo todo tem policiais na rua. A prevenção secundária está na perspectiva da persuasão e da dissuasão. Ou seja, uma pessoa tende a caminhar para a prática de uma irregularidade e por persuasão, dissuasão, ela não pratica. Qual é a diferença em 30 segundos do que eu chamo de prevenção primária e de prevenção secundária? Eu tenho um filho com 17 anos, pela legislação brasileira, ele está impossibilitado de, está impedido de dirigir. Eu, pai, saio da minha casa e tranco a chave do carro. Eu agi na prevenção secundária. Eu não confio no meu filho. Eu não confio no meu filho. Eu tranco a chave porque eu admito a possibilidade de, mesmo eu falando para ele, mesmo ele sabendo que não pode, ele virá a pegar a chave e transgredir uma norma, uma regra estabelecida dentro da minha casa. O que é prevenção primária? A mesma situação, eu vou sair, aqui está a chave do carro, sobre a mesa, eu vou trabalhar e eu tenho certeza, eu tenho convicção de que meu filho não vai transgredir. Então, se essa coisa não começar, na perspectiva da família, e na perspectiva da família, está o conjunto da sociedade organizado, no todo, está a igreja, está os movimentos sociais, está a maçonaria, vários representando aqui a instituição, ou seja, a sociedade no seu conjunto. É a sociedade no seu conjunto e ela toda junta. Não é a sociedade no seu conjunto com este ou aquele segmento. É a sociedade no seu conjunto e ela toda junta. De forma que nós possamos criar pais que ao saírem para trabalhar não escondam a chave do seu filho e tenham que atuar na prevenção secundária. E a prevenção terciária é, e aí especificamente, por exemplo, na área da dependência química, ou seja, mesmo que uma pessoa, um jovem, venha ter contato com drogas, venha se contaminar com essa destruição da humanidade, o Eugênio mostra essa perspectiva, especialmente da população carcerada feminina, ele ainda tem condições de ser recuperado, não é privando a liberdade dele. E a questão das medidas socioeducativas mostra muito isso, ou seja, muitas das soluções relacionadas nas instituições que lidam com a questão do adolescente em conflito com a lei se dá com medidas de privação de liberdade. Então, essa situação do controle social informal, ela vai amenizar o que está em preto e vermelho para chamar realmente a atenção aonde nós atuamos hoje. O Estado brasileiro, Acre, São Paulo, Pernambuco, com as suas dificuldades, ele começa na repressão. E nós queremos atribuir ao governo, na sua perspectiva de controle social formal, que a polícia, a justiça e o sistema prisional resolvam. O custo sempre vai ser muito mais alto e o benefício muito mais baixo. Entrando necessariamente em algumas situações como exceção e não como regra, isso vai acontecer. O Estado sempre vai ter, mesmo nesses países no nível de violência e criminalidade muito baixo, ele tem o seu controle social formal. Em algum momento, essa pessoa, esse ser humano privado de liberdade de regra jovem, quase 80% jovem, 79%, 78% jovem, ele vai sair, o Eugênio mostrou, ou seja, a grande massa das pessoas aprisionadas, privadas de liberdade, cumprem penas de até oito anos. O desmagador sabe bem, não sei se tem algum jurista, uma pena de oito anos ele sai com dois, três, quatro, cinco, ou seja, há um processo de progressão que ele sai bem mais cedo do que isso. Então, essa pessoa privada de liberdade, jovem, ele retorna para a sociedade. Eu preciso que ele retorne. se for igual, já é ruim. Se for igual, já é ruim. Mas eu preciso que ele retorne, pelo amor de Deus, pelo menos igual. Como é que eu vou aprisionar, privar a liberdade de um ser humano, porque ele praticou um crime, e praticar um outro contra ele, tornando ele mais agressivo, mais criminoso, e essa situação, oh, meus cinco minutinhos, vai dar tempo. Então, que ele saia, pelo menos igual, não é regra. Não é regra. A regra é, ele sai pior. Ele sai pior. Então, esse processo, o último ali, no meu, na estrutura ali, no esqueminha ali, é que a reinserção social, realmente, de forma efetiva, acontece. O Espírito Santo avança bem, São Paulo tem bons trabalhos de reinserção social. E aí, quais são as ideias? Eu vou terminar, menos de cinco minutos. Fugir, do mais do mesmo. Nós temos o Estado brasileiro, eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando do Estado brasileiro, eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do Estado brasileiro, temos que fugir do mais do mesmo. Nós temos que encararmos essa situação de frente, de que nós vamos resolver o problema da violência, da criminalidade, colocando nas costas dos policiais, nas costas do Poder Judiciário, e nas costas dos gestores do sistema prisional, que não aguentam mais. Não aguentam mais. Aquela linha ascendente, de 2013 a 2013, aquilo é um desastre, aquilo mostra que nós estamos falhando, ano a ano, ano a ano. Nós quem? A sociedade brasileira. Uma política de defesa social, que não está prevista na magna carta de nosso país, mas ela precisa ser produzida, ela precisa contemplar de maneira simultânea, área de prevenção, ou seja, intervenção primária, secundária e terciária. Em algum momento, lá no final, e não como ponto de partida, a privação de liberdade, hoje nós usamos a privação de liberdade como ponto de início, ou seja, praticou, uma pessoa foi presa, furtando uma lata de leite no supermercado, estatificado, não sou jurista, 155 do Código Penal, ele está praticando o crime de furto. Qual é o procedimento hoje, dos policiais? Vai autuá-lo. Qual é o procedimento do promotor? Ali está tudo certinho, está 100% de acordo com a lei, não tem outra alternativa, a não ser verificar que realmente houve respeito, essa coisa toda, e manter essa autuação. E o juiz mantê-lo preso. Um jovem juiz, mais 30 segundos, no município de Anchieta, depois de Guarapari, no Espírito Santo, tinha sob sua responsabilidade, na época tinha preso na delegacia, um rapaz de 23 anos, preso, porque estava com 50 gramas de maconha. Estava distribuindo, a lei antiga era tráfico de entorpecentes. A namorada dele, com 19 anos, vai visitá-lo, leva uma garrafa de Coca-Cola, sob aquela coisinha que cobre a Coca-Cola, a garrafa pet, coloca uma certa quantidade de maconha, porque ele era usuário, ele queria usar maconha. O juiz, eu conversando com ele, o Marcelo, da 4ª Vara Criminal lá de Vila Velha, na época era um juiz jovem, o desespero dele, para poder relaxar a prisão dela, porque a diferença entre ela e o Fernandinho Beramá era o mínimo e o máximo da pena. Ambos estavam traficando. Ambos estavam traficando. Então, nós temos que mudar. Quando o Eugênio fala na mudança da legislação, exatamente essa, dar, inclusive, condições ao magistrado para que ele, com segurança, ele possa cumprir o seu ofício. E aí, efetivamente, chegarmos no controle social informal, com tudo que eu já mencionei, envolvimento da sociedade, essas questões todas. Exemplos bem-sucedidos, temos vários, eu menciono aqui, Tolerância Zero, lá do Rodolfo Giuliani, tem vários. Ou seja, é um programa de segurança, é um problema que nós tivemos lá, isso aqui é uma coisa bem mais de ordem política, ela não deve conter rótulos, marcas, porque ele precisa ser contínuo. Quando ele tem a marca de um governo, ele tem dificuldade de passar para o outro. Redução da violência e da criminalidade, não é um problema de um só, é um problema de todos. Não há um só culpado, é todos juntos. Como na velha história do barco navegando com furinho, o casco vai afundar, a água vai inundar, e nós todos somos envolvidos. Ou todos contribuímos, ou todos continuamos a termos esse problema. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti,